Oiê! E nessa aula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa garrafa, pintura com decoupagem, com guardanapo e pátio, tá? É uma garrafa que vocês podem usar de forma utilitária, adaptando aqui uma rolinha e ser tampada, olha, tá? Ou também aqui ornamental com essa tampa, né, que é uma gota Ou posso também colocar aromatizador de ambiente dentro da minha garrafa Colocar as varetinhas, olha Então, a garrafa é bem sugestiva, né? Eu posso utilizar de várias formas Depende da minha necessidade, depende do local onde eu queira colocar Então, vamos fazer essa garrafa hoje, vamos lá? Então, aqui nós temos uma garrafa Que eu lavei primeiro bem lavada, tá? Passei no banheiro, no papel de toalha com álcool E apliquei um produto chamado primer Por que aplicar o primer antes, quando eu vou pintar alguma peça de vidro? Vidro, plástico, alumínio Porque o primer tem a função de fazer com que os produtos que eu venho aplicar As tintas que eu venho aplicar sobre essas superfícies Tenha a aderência melhor, tá? Então, primeiro, né, apliquei o primer Agora eu vou aplicar a tinta do meu gosto Porque nessa decoupagem, o fundo do meu guardanapo, ele é branco Então, escolher uma cor também bem clarinha, pode ser branco Eu gosto muito de trabalhar com esse tom chamado mineral Para mim, os resultados dele é bem bacana Porque dá um tom de envelhecimento Eu gosto muito Espero que vocês gostem também, tá? Então, vamos fazer essa nossa garrafa Essa nossa garrafa decorada Então, gente, lembrando São peças que iriam para o lixo A gente vai reciclar Vamos transformar essa peça em uma obra de arte, tá bom? Então, vou reservar o meu guardanapo E vou começar aplicando uma demão de tinta Até a cobertura Sempre ajeito a tinta Coloco no cantinho Para que eu possa trabalhar a minha tinta Para a tinta Vou hidratar o meu pincel Hidrato o meu pincel E trago para a tinta Para quando eu for pintar Para a minha tinta ter leveza Olha só E começo aplicando, ó A minha demão de tinta Eu posso ir aplicando Com o pincel E em seguida Passando o rolinho Para me ajudar a uniformizar A minha tinta Olha só Olha só Como eu vou fazer Tá bom? Passando com leveza Porque o meu rinho Vem apenas Para uniformizar a minha tinta Tá vendo, gente? Ó Eu vou aplicar aqui também E já vou deixar Conforme eu vou pintando Ela já vai Ficando toda prontinha Então Tô aplicando com o pincel E o rolinho Vem para me ajudar A uniformizar a minha tinta Olha Gente, é muito gostoso A gente pegar peças, né? Que iriam pro lixo E conseguir transformar Né? Reciclar Transformar Então Depois peguem Vejam também Vocês vão gostar Façam em casa Brinquem Porque é gostoso Essa arte Ó Tá vendo, ó O rolinho Vem, ó Para uniformizar a minha pintura Ok, ó Olha só Agora eu vou colocar o secador Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vou dando toque, ó Sentindo se a minha peça tá seca Não há necessidade de secar tanto Para esquentar a peça Não faça isso Porque senão depois A gente tem que esperar a peça secar É, ó Desculpa Esperar a peça esfriar Voltar com a temperatura normal Para que eu consiga terminar de pintar Porque se ela estiver quente Quando eu começar a aplicar o produto O produto seque imediatamente, tá? Ficar a tinta também no fundo, ó E o rolinho em seguida uniformizando Ó Ó Ó Então, observam que a garrafa ainda tem manchas Olha, a tinta não está uniforme Porque se vocês internarem Thelma, quantas demandas que eu irei dar para a pintura ficar legal? Então, é sempre que você vai pintando, vai secando e observando Quando ela chegar em um ponto uniforme, pronto Então, para essa técnica, eu preciso que ela fique pintadinha Uniformizada a minha cor Eu vou fazer aqui também Um pouquinho Vai passar a rodinha, vai uniformizando Para a nossa pintura ficar bem bonita Bem uniforme, lisinha Não ficar aquela pintura grosseira Então, é sempre que eu irei dar para a pintura Então, é sempre que eu irei dar para a pintura E vou uniformizando Tá vendo a diferença, gente? Da aqui e para cá Onde ela está ficando uniforme Onde ela está falhada Então, a diferença Então, eu vou passando mais lenão Eu quero uma cor bem bonita, bem fechada Então, visualização limpa Opa! A gente vai ficar legal Nesse ponto Vamos ver Opa! 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 Agora estou sentindo que a minha tinta está um pouquinho grosseira. Daqui a pouquinho vou passar uma lixa de polimento para ter uma textura bem fininha. E agora vou passar uma lixa de polimento para ter uma lixa de polimento para ter uma lixa de polimento. Bem seca. Tem pontinhos aqui que ainda percebam que fria. Agora vou usar uma lixa chamada lixa 400. É uma lixa bem fininha para que eu possa lixar e ela precisa fazer o polimento da minha testa. Ela é muito pouca, ela arranha a minha cintura. Ela é mais para dar o polimento na testa. Vamos lá. 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 Queijo vai soltando o pózinho Pronto Vou hidratar o meu pincel Para me trazer a água aqui na minha tinta Porque eu estou sentindo que a tinta está pesada Por isso ela vai Muitas vezes deixando a peça Um pouquinho grosseira Então olha só Então eu já consegui um ponto uniforme Na minha cor Uma textura Boa Ela está fininha porque eu deixei Ok? Então vamos reservar a garrafa Vamos reservar a tinta Essa tinta eu não vou precisar Pela mais Então posso voltar Para o meu vidrinho Vou colocar a tinta Agora, gente, vamos para o guardanapo. Então, eu vou aplicar esse guardanapo, eu vou decorar a minha garrafa utilizando as figuras desse guardanapo. Então, eu vou fazer uma decoupagem utilizando o meu guardanapo. Então, fixo o meu dedo aqui, seguro bem, coloco a fita crepe e puxo. Saiu uma película do guardanapo. Coloco novamente o dedo, coloco a fita crepe e puxo. Então, todo guardanapo possui duas películas. Sempre a gente tem que retirar as películas, porque nesse caso, se eu não retirar, na hora que eu for colar, eu colo a película e aí o guardanapo acaba fofando, mudando muito. Por isso, muitas vezes as pessoas me perguntam, será por que o guardanapo indo voltando? Então, olha só, eu vou firmar, deixa eu levantar aqui para vocês vejam bem. Eu vou firmar e vou rasgar. Vou tirando as figuras que eu quero. Então, aqui eu vou rasgando e vou reservando as figuras que eu quero do guardanapo. Por que que eu rasgo em vez de recortar? Quando você recorta, você faz, cria um esboço, um contorno sobre o desenho. E quando eu rasgo e colo, a gente percebe que a figura, ela infiltra na pintura e você não observa tanto aquela colagem de forma grosseira. Fica muito parecido com a pintura mesmo, uma pintura natural. Mas só que a gente não está fazendo pintura, né? Como se está baixando, se chama decopáter. Quando a gente cola, a gente está criando a decopáter. Então, vamos retirar as figuras que eu quero. Na hora da montagem, gente, não existe tipo, ah, se está certo, é isso ou é isso mesmo. Porque quando a gente está no ateliê dando uns cursos, né? Muitas pessoas perguntam, e aí, Théo? É isso? Coloco mais? Coloco menos? Isso é uma questão de gosto, né? É a chamada percepção visual, é a chamada, aos meus olhos, eu quero mais figuras. Às vezes, outras pessoas querem coisas mais delicadas, só um pouquinho. Então, isso aí é muito pessoal. A gente vai trabalhando e vai escolhendo, vai visualizando e vai vendo se eu quero colocar mais pontos de desenho ou não. Então, sempre fixo, firmo a figura e vou rasgando, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E nisso, a gente vai descansando a nossa mente, ó. Envolvendo aqui no nosso trabalho. Para a gente relaxar, descansar a mente. Por isso que tantas pessoas procuram trabalhos artesanais para fazer. Ainda tem um pouco, tá, gente? Vou tirar mais. E aí, já ficou na quantidade para a gente trabalhar. E aí, já ficou na quantidade. 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 E aí, já ficou no meu lugar. Vamos começar a rolar para vocês verem como que eu uso a cola. Colocar a cola sob o recipiente, vou hidratar, colocar um pouquinho de água para ela poder ficar mais líquida. Temos também as colas gel para decoupagem, também podemos utilizá-la, é ótima também. Se for a cola branca, você dilui ela com um pouquinho de água para se tornar uma cola mais leve. Porque se não guarda na água, ele possui uma película muito fininha. Se a gente não colar com cuidado, acaba rasgando tudo. Então, eu começo. Passo aqui a minha coluninha, coloco o guardanapo, coloco e o meu pincelzinho vou passando por cima, de dentro para fora. Vou puxando, não deixo ficar com excesso de cola. E assim eu vou trabalhando toda a minha peça. Então, vou colocar aqui. Aqui eu sou meio, trago cola no meu pincel e vou passando de dentro para fora. E aí vamos rodando, agarrar, vamos rodando, vamos colocando. Colocando. Olha só, de dentro para fora. Puxando para não enrolar. Olha só, gente, como está ficando. Colocando. Vamos rodando, passando a cola e adaptando. Coloco a colinha, meu pincelzinho. Meu guardanapo. E por cima, vou colocando a colinha. Diluída com a água para ter beleza. Se eu pegar a cola branca, pura. Quando eu passar, 99% vai rasgar, se eu não diluir. Porque ela se torna uma cola, é uma cola do EVA extra, é uma cola forte. E a película do guardanapo é muito leve, muito fina. Então, acaba ela rasgando. Olha, gente, já estou criando um barrado aqui na minha peça. E vamos colocando o guardanapo. Um. 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 Olha, passando um pincelzinho, de dentro para fora. Então, já deu uma ponta, tá vendo? Agora eu começo a visualizar e ver os pontos que eu quero jogar Vou jogar aqui, meio que intercalando aqui Ó E ó Passando cola Colocando Depois o meu pincel, meio que um pouquinho, ó Por cima Gente, lembrando também que eu tenho que usar um pincel de cerdas macias, tá? Porque se eu vier com um pincel de cerdas duras, eu não consigo fazer esse trabalho Aí ele puxa e rasga Ó Agora Vou colocando Passando o pincelzinho Agora Vou começando a encher Né? Ó 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 Vou colocar mais uma aqui. E colinha por cima. Está jogando de forma bem aleatória. Preciso de mais um pouquinho de água. Estou sentindo que a colinha está meio pesada. Junto. Para que meu produto não vá secando. Passo aqui um pouquinho de cola. Coloco o meu em decoupagem. O pincelzinho por cima. E assim eu vou brincando a minha composição. Preciso de mais uma danada. Seguro. Firo. Firo na figura. A outra mão eu vou puxando. Eu vou conseguir me desmembrando. Não. Fim. 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 Segura e vou puxando, ele vai rasgando e vai ficando as minhas figuras. Vamos terminar assim, então vamos para a próxima. Vou pegar mais algumas. Então, passo a colinha, coloco o guardanapo e depois o meu pincelzinho vem por cima, passando. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Estamos preenchendo nossa peça. Coloco. Estava colocando de cabeça para baixo a minha figura. Virei. Ah, que arte, gente, legal isso. Vai botar ela bem torta, né? Que a gente chama de, quando eu trabalho ela de formas irregulares, que a gente chama peças assimétricas. Vai ter a metade, né? De escolher, de ver de que jeito que eu gosto. Estou brincando com a ideia. Passou uma. Passou uma. E vem por cima o pincel meu, acertando, alisando. É? É? Então, lembrando que é uma garrafa, uma peça que ia para o lixo e que eu vou transformar em uma peça utilitária, uma peça decorativa. Gente, algumas ideias. Muitas alunas fazem essas peças e daí você pode estar utilizando de que forma? Pode ser somente uma peça decorativa, pode ser uma peça que eu coloque aromatizador de ambiente, você coloca aí o cheirinho. Coloca aqueles palitinhos, coloca em algum espaço para aromatizar o ambiente. Tem as tampinhas também que a gente pode montar utilizando rolhas, adaptando rolhas nas tampinhas. Tampar também esse nome aqui da bebida, colocando decoupagem. Olhei agora, deu vontade de colocar e acho que vai ficar legal. Eu vou entrar aqui na composição. Então, gente, pode ser, posso colocar uma bebida, posso transformar essa minha peça com cheirinho para ser um aromatizador de ambiente. Gente, eu tenho alunas na minha casa, eu gosto. Tem umas que eu coloco lá na entrada, no aparador. Fica bem legal. Quando o pessoal chega para lá, realmente a casa tem um foco, uma arte de quem gosta de coisas de arte. Muito gostoso, né? A gente faz um trabalho, as pessoas chegam, elogiam. Coloca mais um aqui. E... Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou ver os espaços onde eu acho que está muito indo e não vão. Vou preenchendo. Isso tudo é o meu olhar. Olhar de cada um. Vocês vão olhando. Vão vendo onde você quer colocar mais figuras. Vão preenchendo. Como eu disse, inicialmente, isso não tem certo e nem errado. Será que fica errado se eu colocar aqui? Não, não existe. Não existe certo e nem errado. Você que vai olhando e vai definindo. Quero. Quem trabalha com artesanato sabe. Não somente quem trabalha com artesanato, mas a pessoa tem essa sensibilidade. De, às vezes, olhar no pé e se falar assim. Está bonita, mas acho que faltou alguma coisa. Ou então está bonita, mas acho que sobrecarregou. Então, isso é questão de olhar. A pessoa criou. No momento, talvez, não achou que sobrecarregou. Aqui, a minha, vou querer mais flores. A gente escolhe. O que a gente tem que ter cuidado, gente. A gente que trabalha com trabalhos artesanais. É para não cair na chamada poluição visual. O que que vem a ser isso, poluição visual? É quando eu coloco vários elementos, várias técnicas. Que eu vou misturando, jogando várias técnicas. Então, acaba se dando uma chamada poluição visual. Porque é muita coisa para você. Muita coisa junta, misturada, né? E que, muitas vezes, 99% não entra em harmonia. Tá? Não combina. Então, essa é a chamada poluição visual. Essa sobrecarga, viu? De informações. Vou pegar mais essas aqui. Eu acho que daí já vai dar para a gente. Tá? Vamos ver se essas aqui já vai dar. Ó, então vou olhando. Ah, quero uma aqui, ó. Para mim aqui, está um espaço muito aberto. Vou colocar mais uma aqui, ó. Com essa colinha. Coloco. Comendo o meu pincelzinho com cola por cima. Ó. Tá vendo? Aí, vou olhando, ó. Vou virando. Acho que vou colocar a parte de linha bem aqui, ó. Essa aqui tem uma linha menor. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Vamos virando, olhando. Vendo se eu quero mais ou não. Pronto. E acho que já acabou, ó. Vou preencher toda a peça. Ó. Tá bom? Agora, vou dar uma secadinha. Vou reservar meu guardanapinho. Isso aqui a gente usa em outra peça depois. Né? É o momento que eu posso criar isso. Aplausos. 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 BVC. Tôm. Muito boa. Olha gente, tá vendo? Coloquei, né? Aos meus olhos, gosto disso aqui, gosto dela completa. Agora eu vou criar um efeito chamado pátina, sobre essa peça. Eu quero que a minha peça tenha um ar, que ela crie um ar de envelhecimento, tá? Então, agindo a tinta, eu poderia colocar no recipiente até usar bem na própria tampa. Com meu pincel limpezinho, eu trisco, só a pontinha da cega que eu sujei e limpo. Limpo bem, ó. Agora, observem, vou ficar com a pele própria, se vocês viram. Eu coloco o pincel fora da minha peça, ó. E vou piscando, ó. Eu quero criar uma ar de envelhecimento, ó. Vou puxando, tá? Aí quando eu sinto, quase eu não tenho nada mais de tinta, eu trisco novamente. Limpo bem, ó. E vou, coloco o pincel fora, ó. E vou puxando. Agora eu já estou trabalhando com um pincel de cerdas mais dura. Ou poderia ser uma trincha, tá bem? Aquelas trinchas que tem as cerdinhas mais duras. Olha. Pera? Ó. Agora aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Apesar que depois eu vou colocar um brilho aqui. Ó. E vou puxando, ó. Minha parte, né? Ó. Lá de cima e desço e jogo. Para encontrar com a outra página que está fazendo de lá para cá. Vendo, ó. Puxei assim. Ó. Aí a minha outra, eu fiz assim para ver se encontra aqui, ó. Tá vendo? Ó. Observe. Agora, gente, ó. No fundo também quer criar um efeito, ó. Para envelhecer, ó. Ó. Então, a peça toda bem trabalhada. Ó. Ó. Então, gente, para pinta. Frente. Todas as laterais. No fundo. Fazer aqui também no bico, ó. Vou pegar um pouquinho desse excesso. Fazer aqui também no bico, ó. Ó. Acabamento em todo o meu trabalho. Ó. Reserva. Vou utilizar esse aqui agora mais. Ó. 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 Agora, eu quero aplicar. Eu vou aplicar. Ó. um sprays. Que eu quero dar um ar de brilho aqui nessa garrafa. Vamos ver se combina. Vou colocar aqui no chipê. Se dá certo ou não. Sabe? Vamos colocar aqui no... Tá vendo? Vou passar mais uma vida aqui na peça Tá vendo gente? Vou colocar Esses fios aqui A gente acha em casa de artesanato Marinho Ou aqui Posso também colocar aqui Descer um pouquinho mais Acho que eu vou fazer isso Marquei aqui mais ou menos O tanto que eu vou usar Eu corto Tem colas gente Específicas Isso aqui que eu vou usar É o chamado P6000 Eu posso passar Na própria fita Aqui tem um silicone Posso usar também Uma cola chamada Cola silicone Cola Uma cola mais Uma cola universal Vou tirar essa pontinha Então tá o acabamento Passando O que é que é que é que é que ela não tira o brilho da pedraria Ela não tira o brilho da pedraria Ótimo pra gente colar Peças com strass Peças bem ricas Eu vou firmar um pouquinho aqui Pra cola tem um lado Pra adaptar Ótimo pra gente colar Eu vou criar uma tampa Como eu estava falando pra vocês Logo de início Eu posso criar uma tampa Pra que eu possa usar Eu posso colocar os palitos Como a aromatizadora de ambientes Não sei Acho que pesou Vou deixar assim E vou jogar mais uma decoupagem aqui Prefiro Tá vendo gente Como o trabalho artesanal Ele é assim Você vai visualizando E vai sentindo a necessidade De colocar ou não De colocar ou tirar Né Eu faço isso aqui Com reserva Vou jogar só Umas três decoupagens aqui Só pra preencher um pouquinho Esse espacinho E pronto Acho que só aquela figura ali Já Chega mais próximo Um pouquinho na cola Então ó Passa a polinha Coloca a minha decoupagem E faz o pincelzinho Por cima Dentro Para a pola Tá vendo Se a minha decoupagem Se ficou bem Ok Ok Coloca bem Como ela completou Complementou Vou jogar mais uma aqui E que sobrou só entre um e outro, um espacinho, então vou procurar uma dessa pequenininha aqui e me jogar logo para a minha viragem e passo meu pincel por cima com cola ok? passo uma secadinha gente, então olha só então a peça aqui é para o lixo nós estamos finalizando essa peça ornamental onde eu fiz pintura e decoupagem com guardanapo tá bom? tirando ela toda para vocês também picadinha com pátina criei uma pátina decoupagem tá bom? então tá ai, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima um beijo grande para todos beijão tchau 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 tchau